Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo no canal do Gori, eu comprei um carro aqui e eu vou mostrar para vocês o carro que eu comprei e depois eu vou fazer uma pequena corrida, não sei se vai dar certo, vamos ver se eu consigo comprar porque eu joguei o jogo e eu estava com a internet, eu ganhei o carrinho, aí depois eu fui ver o carrinho, o carrinho não aparecia e depois eu vi que o carrinho, dependendo do carro, só aparece com internet, então vamos com a garagem, vamos ver o nome do negócio, o nome do carro é Lancia, isso, esse daqui, 120 mil nessa carniça, vamos comprá-lo, querido, 2 conexão de um jogador viajante, 2 de 7, eu tenho 28 de 30, entusiasta dos carros, ainda não é nem um prêmio, tudo bem, vamos lá, ver qual é que é o carro em questão, é isso, preto, não sei se eu mudo de cor, ele é bonito, gastando a bateria com o farol aceso, mas tudo bem, deixa eu ver as lanternas de trás também dá acesa, mas é ok, é, primeiramente pedi a vocês que deixem o like, ok, e um comentário se quiserem, se não gostar do vídeo deixa um dislike, mas não precisa se inscrever não, não precisa fazer nada disso, porque eu não tô mais coisando, eu tô fazendo vídeo por fazer agora, eu desbundei grande do negócio, então vamos que vamos, esse é o carro, agora vamos ver se dá pra fazer uma corridinha, escolher um carrinho bacana aí só pro vídeo, não ficar só por essa compra desse Lancia Delfa Integrale Evoluzione, vamos ao vídeo. Obrigado, eu sei que você escreveu os vídeos do Gory, né, então, vamos com a garagem, o que que eu vou ver aqui, deixa eu ver um negócio, acho que eu já comprei tudo, ah, tem esse aqui ainda, tem um que vocês viram ali, peraí, deixa eu ver aqui mais pra baixo algum negócio, vamos, 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 todos comprados, lá lá lá, deixa eu ver lá em cima, tem um que eu não comprei ainda, o que tá acontecendo? Aqui, tem três dias ainda, duzentos, quanto? Também é uma Land Rover, Land Rover Evoque, Coupé Need for Speed, Need for Speed Edition, preta, tá bom, é, legalzinho, tem uma branca já, dá pra que esse monte de carro igual nesse negócio, negócio desse jogo, ah, é ok, ok, Land Rover, duzentos mil, vamos, de duzentos mil no bagulho, Três de sete, colecionador viajante, entusiasta dos carros, ganhei dez mil esse negócio aí, então, branca, ah, sei lá, preta, preta é legal também, ah, vou deixar preta mesmo, vai, não vou mudar de cor não, agora sim, tá tudo comprado, os outros carros ainda virão para ser comprados, Need for Speed Most Edition, não é mosto, é Need for Speed Edition, Need for Speed Most Wanted Edition, Vamos escolher uma corrida aqui, lembrar que tá tudo, tem cem por cento, tem uns ali que tem que correr ainda, mas enfim, vamos lá, vai passar de novo, que carro que eu vou, hein, não é que carro que eu vou, só tem esse, é só, tem que correr com esse mesmo, tá, vamos lá, eu tirei o som, porque, tem hora que eu não consigo regular, o som, eu só não sei se tá certo, se tá baixo, se tá arte, se você só vai ficar sabendo depois, não dá pra ficar sabendo na hora, tenho que ter uma modulaçãozinha aqui pra ver sua voz, o volume do jogo, mas enfim, vamos lá, Empre em 100, 120, 12, 500, em 35, 10, em 45, 8, 50, 8, 500, eu acho que, não sei, dá pra ser feliz, bora que eu não pus nada, hein, vamos que vamos, apresentação do bichão, dando um drift aí já na entrada, é nóis, filhote. Eu tava vendo outro dia, reparando que esses vídeos, esse celular de hoje, qualquer celularzinho rabiscado, tem um gráfico melhor que muitos videogames das antigas, mas enfim, vamos lá, fazer uns drift aqui, ó, e caminhão, nossa, passei beirando o caminhão, hein, gente, dá pra fazer um drift aqui, dá pra esse lado, dá, do carro, a polícia, opa, é, agora tá, opa, essa descida aqui é coisada, hein, ó, fui, relei, mas tudo bem. Ali tem uma passagem secreta, mas tem um monte de rampa aqui que não deixa eu ser legalzinho pra passagem, só que se você conseguir rampar e cair na, aí, ó, passou, se você conseguir cair, rampar e cair nela, você ganha o, o nitro 100%, aí tá, beleza, vamos que vamos, até agora temos, eu não sei não, hein, ai, bati, não tem que dar o negócio preto, ó, o carro, o carro, o carro, o carro, passei, ai, 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 nossa, que lambida, bonita, então vamos lá, tem um drift pro lado de cá, só que depois ele vai rampar, eu não sei se é o breco, não, vamos assim, vai, deixa eu ver, ó, rampa essa carniça aí, drift, bateu, nossa, cadê, ó, só perguntado, os caras, os caras chegaram, não, mas precisa ficar lambendo a beirada toda hora, sim, filhote, vamos que vamos, lá, 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 aí, eu vou fazer um negócio aqui na chegada, vamos ver, breca, 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 isso, olha, breca, porta, dá uma resinha, aí, vamos lá, vamos lá, vamos bater, 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 e, sumiu, tudo bem, é nóis, é isso aí, esse foi o vídeo, obrigado por vocês que assistiram, vamos que vamos, até o próximo vídeo de Need for Speed Most Wanted para Android, é isso aí, fui, adios compadres, não esqueçam do like, ok, ok, ok. Tchau, 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 tchau.